Bom dia, bom dia, quarta-feira, nosso treinão de feito, olha a Tamara aí, 10 quilos cada lado, quarta não, quinta-feira, tô acordando, se a Grupo quiser patrocinar aí, patrocina minha esposa aí, com suplementos, e essa é a nossa vida diária, em busca dos dois dígitos, reality show. Pessoal, a primeira dica aí para iniciantes de academia, você não é bodybuild e também você não está treinando para subir no palco, você está treinando para ganhar saúde, então comece com pequenos pesos, leve, para o seu corpo se acostumando, treino de adaptação, estou fazendo um aquecimento aqui com 15 quilos, depois eu vou aumentando a carga, conforme o meu treino. Meu professor dando a dica ali, ó, como que é, professor? Bora agora, arrumar nossa, arrumar uma postura depois da dica, e bora. Ombro lá atrás, só o braço, progressão de carga, 20 quilos. Ombro lá atrás, só leva o braço. Está trabalhando o peito, lembro disso. Olha o professor, venho corrigir o treino aí, ó. Fala aí alguma, dá uma palavrinha aí, professor. Nada de declarar por horas. Tomei café ainda. Tá mal humorado, bicho, olha a cara dele. É igual o Gui. Tá igual o Gui, hein. Tá ligado. Tá ligado. Posição. Acho que eu progredi minha carga, hein. Progredi, não, hein. Regredi. Estou fazendo com o peso dela? Isso, amor. Bora. Ó. Tá mais animada hoje. Vamos lá, gente. O que mais me incomoda hoje é essa parte do peito, a gordura do peito, né. É o que mais me incomoda hoje, porque a barriga está indo embora, mas essa parte do peito, ela é um processo mais devagar. Então, treino de peito duas vezes na semana. Todos os supinos possíveis. E bora lá. O supino tem uma dificuldade. Porque tem que levantar os movimentos pra cima. Só o peso da máquina pra Tamara já é suficiente, tá, gente. Pra mim também, às vezes. Pessoal vê que não tem peso, né, Tamara? Pessoal vê que é levinho, né. É nada. A dica de treino que eu dou pra você é Procure sempre um profissional pra montar o seu treino. Se você tiver condições de pagar um personal, glória a Deus por isso. Se não tiver, procure um profissional, monta o seu treino, coloca no aplicativo, assista o seu treino um dia antes. Vai fazer errado? Vai fazer errado, sim. Peça para os auxiliares da academia te ajudar, né. A correção de postura é muito importante. Pra depois você já conseguir treinar. Nos primeiros meses você não vai se sentir bem na academia. Essa academia onde nós treinamos, Tamara mesmo se sente em casa. Muito confortável, ó. Fazendo até massagem. Meu Deus. Até no ritmo da música. Que bonitinha ela com o altar dela, ó. Deitado, tá? Dez quilos. Dez quilos ela falou, né. Pegamos doze quilos. Vamos ver. Confira comigo aí. Treino. Para queimar gordura de peito, tá? Uma progressão de carga. Eu estava com doze, agora com catorze quilos. Não importa se será a mesma quantidade. Não importa se você está dando um passo a mais. Se for grudinho. Então vai até a falha. Nunca fiz com catorze. Primeira vez. Dá um eito livre também. Até onde você conseguir. Eu falei ali pra ela, né. Atrás desse corpo com 108 quilos. Quase 107. Com outro corpo. Já dá pra sentir os músculos. Dá, Tamara? Tchau. Tchau. Mais 17. Tchau. 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 francês isso dificuldade da Tamara, gente, é sempre levar o braço acima mas ela tá se esforçando aí vamos lá, trícipes francês com 14 quilos só o trícipes esse aqui é o famoso o voador não é terapia, mas é terapêutico olha o trabalho aqui, não pode passar do ombro, entendeu? e também precisa grudar lá, não precisa grudar porque se gruda lá, dá um descanso pro músculo aqui você tá forçando mais ele olha aí nessa máquina aqui, ela já começou bem assim já tem, tá dois meses de academia já tá entrando na vida da disciplina isso amor, você consegue, hein? o que significa academia pra você? fala aí o que significa academia? libertação libertação academia pra mim hoje é como se fosse um hospital cuidando de pessoas se tratando da obesidade da depressão da ansiedade das síndromes e trazendo autoestima pra pessoa não é só um corpo é definido mas uma mente transformada é isso que estamos fazendo aqui, né gatinha? te amo o treino nem é perna hoje ela tá com saudade de treinar a perna vai ser amanhã, tá gatinha? pra encerrar nosso treino uma hora e vinte de treino, musculação fazer um cardiozinho porque eu tenho dificuldade de alcance, hein galera? tô com disciplina, musculação todos os dias mais cardio pra mim tem sido um desafio faço mas ainda não tenho aquela disciplina mas eu vejo os resultados tá dando certo vai lá Deus abençoe ótima quinta-feira a todos, hein? fica na paz mais um treino concluído nessa quinta-feira agora é nove horas da manhã quinze minutos de cardio pouco cardio musculação bastante e é isso aí Deus abençoe vocês